Olá amigos, graça e paz a todos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. E o vídeo de hoje é um desafio, vamos tentar novamente. Desafio esse criado pela Lu, do canal Porta da Lu. Quem me convidou foi as meninas do grupo falando sobre plantas. Bom, nós temos uma mania de quando a gente se apega muito a uma plantinha, ela vai lá e morre. A gente está cuidando com todo o nosso cuidado, com todo o nosso carinho. Daqui a pouco aquela planta vai lá e morre. Nós falamos assim, essa planta eu não quero mais, essa espécie aí nunca mais, só sabe me dar trabalho. É assim que nós falamos, né? Mas eu fui convidada a fazer esse desafio. Vamos tentar novamente? Então, está aqui algumas plantas que morreram. E eu disse que não queria mais, mas vamos tentar novamente. Essa daqui é presente de aniversário. Ontem eu fui comprar algumas plantinhas para poder fazer esse desafio. Vamos tentar novamente. Então, eu achei essa daqui. R$ 5,00, gente. Aproveitei e comprei. Porque eu já tive a oportunidade de comprar. Mas estava R$ 15,00, estava R$ 20,00. Eu não tenho coragem de dar R$ 20,00, R$ 10,00 em uma planta dessa e ela acabar morrendo também. E a gente ficar, né? Coração partido. Então, ganhei de presente de aniversário. Então, vamos lá. Essa planta aqui, dizem que é a Echeveria Vitor. Eu não sei. Eu dei uma olhadinha. O que eu achei também, tá? Mais parecido com a Echeveria Vitor. Se é, não posso afirmar. Tá? Então, eu já tive uma espécie dessa. E ela simplesmente morreu. Estava cuidando dela. Estava bem vermelhinha. Estava linda. Bem colorida. Mas, de repente, um dia amanheceu melada. Eu acho que pegou chuva demais. Aí eu falei, planta enjoada. Não quero mais. Só está me dando trabalho. Essa aqui é um exemplar. Tá? Então, está aqui, olha. O cedo. É Nuz Balmeriano. E o cedo Adolfi. Duas plantas lindas. Eu já tive, assim, tinha mais ou menos 30 centímetros. E eu falei, não quero mais. Porque depois de tão grande, tão linda, a planta começou a cair. Não podia encostar. Que caía tudo. Começou a soltar do nada. Deu uma podridão na raiz. Eu não consegui salvar a planta. Aí eu falei, depois de tanto tempo, eu tinha mais ou menos dessa daqui. Tinha mais ou menos quatro mudinhas. Essas quatro mudinhas ficaram imensas. Um 30 centímetros, mais ou menos. Aí eu falei que não queria mais. Então, essas duas, vamos tentar novamente. Com essa daqui, três. E com essa daqui, colar de rubi, eu cometi um erro muito grave. Eu trouxe ela. Eu comprei uma cuia assim. Na época eu comprei por 25 reais uma cuia dessa. E peguei, não mudei o substrato. Eu ficava com pena de mexer e acabar matando a plantinha. Então, eu fui deixando. Mas nós sabemos que esse substrato que nós compramos no Garden, porque a planta vem do Garden, é um substrato muito pobre. Temos que fazer o replante. Eu fiquei com pena e fui deixando. Ficou mais ou menos uns oito meses comigo. A planta linda, deu uma boa crescida, se desenvolveu bem. Mas, chegou uma época que eu estava ficando muito murcha. Eu colocava água e não era água. Temos que trocar o substrato. Eu não troquei, ela morreu. Essa daqui eu não mexi. Eu comprei ontem. Eu não mexi ainda. Mas, até o final de semana, eu vou fazer um replante. Vou replantar ela com outro substrato. De repente, eu coloco na mesma cuia. Mas, vai ser um outro substrato. Outra planta também. Que é o Sedum Spurium, né? Eu já tive aquele Voodoo e esse Variegata. Tá? Mas, esse potinho aqui veio com dois tipos. Veio dele comum e o Variegata. Aí, pra mim, ter o Variegata, eu teria que comprar esse aqui juntos. Então, eu trouxe. Tá? Mas, esse Sedum aqui, Spurium Variegata, eu falei que não queria mais. Porque me deu um grande trabalho. E o Voodoo também, né? O Sedum Spurium Voodoo. Esse eu não achei pra mim comprar. O que eu achei, tava muito feio. Pra falar a verdade, eu achei. Mas, tava muito feio. Então, eu não trouxe. Porque é morte na certa, né? A gente conhece quando a planta tá muito sofrida e que vai dar certo e quando não vai. Então, não achei do jeito que eu queria comprar. Eu queria um potinho que estivesse com a planta bem bonitinha pra trazer. Mas, infelizmente, não tinha. Agora, esse Sedum aqui, eu ouço todo mundo falando que é um Sedum fácil, de fácil cultivo, muito bom. Mas, eu assim, já tive M plantas dessas. Eu já até perdi a quantidade desse tipo de planta aqui do Sedum Brasil, que eu já tive. Mas, infelizmente, morreu. E esse, pode ver, que não tá nem bonitinho, ó. Trouxe mesmo pra fazer esse vídeo. E, acredito que eu vou cuidar dele bastante. Eu acredito que ele não vai morrer, tá? Mas, pra mim, aqui, ele é uma planta de difícil cultivo. Muitos gravam vídeo falando que ele faz o cultivo. Mas, eu não estou acertando com ele. Mas, nós vamos fazer o quê? Tentar novamente. Então, tá aqui as minhas plantinhas que nós vamos tentar novamente. Só, tá? Essa do coraçãozinho que não. Coração emaranhado. Essa... Coração emaranhado. Coração. Esse cacto aqui do coração, que não. Perdão, gente. Tô até confundindo já as plantas. Mas, eu tenho essa mania. Quando eu não esqueço, eu confundo. Mas, tá aqui. Esse coraçãozinho aqui. Esse é minha primeira vez, tá? Então, tá aqui as outras. Eu coloquei junto porque eu comprei junto. Então, tá aqui. Vamos tentar novamente. Tá bom? E eu quero chamar duas meninas para esse desafio. Eu quero chamar a Antônia e plantas. E quero também convidar. Mil e uma ideias. Tá? Eu quero convidar essas duas meninas para dar continuidade a esse desafio. Tá bom? Então, está aqui as minhas plantas. Que eu estou tentando novamente. Tá bom? Então, é isso. Aqui eu me despeço. Deixando um beijão a todos. Beijo, meninas do canal falando sobre plantas. Beijo para você que acabou de chegar no meu canal. Seja bem-vindo. Deus continue te abençoando. Beijão em você que já está comigo há bastante tempo. Tá? Muito obrigada pelo teu carinho. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.